Arroja, mamãe! Arroja, mamãe! Arroja, mamãe! Arroja, mamãe! Corações magoados Sobrando outra vez Cada um pro seu lado Agora sou eu sempre Ninguém vai cender E não perder esse amor No povo E fazer que conseguir E nada, e nada acabou Começando outra vez Passando a tornação Que já passou Remédio pra desprez Para os corações Dividir Para todo o casal Que se ama E amores Vão resolver E a cura dos Apaixonados Estão com orgulho Perito Todas em quatro Separados Sofrendo Encontendo Um beijinho E o beijinho O que é que é que é que é que é que é a barça Sala de batom Câmera Queria ser seu motorista De aplicativo, seu pedaço é uma sombra bonita E te deixa o amor Queria ser sem pulença, da boate quer falar E quer seus esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser um cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer, que a minha roupa dele vai fazer você Não consegui, eu quero você Você quer namorar com a minha filha A minha filha, a minha filha, a minha filha Não fala mentira É nessa hora que você vai sair E vem do lugar, esquecer a previdação em nossa bolsa E me ligar pra tudo que custa Se amou, me perdoa Você tem na hora que você vai E vem do lugar, você tem na hora que você vai E vem do lugar, esquecer a previdação em nossa bolsa E me ligar pra tudo que custa E te amo, me perdoa Você tem na hora que você vai E vem do lugar, esquecer a previdação em nossa bolsa E vem do lugar, você tem na hora que você vai E vem do lugar, você tem na hora que você vai E quer seus esgotados, seu nome não tá na lista E vou colocar a previdação em nossa bolsa E vem do lugar, você tem na hora que você vai E suas amigas vão torcer E eu perdoa pra mim, vai fazer você E não me ouvir Sem querer Solta a voz, solta a voz Pois que vem namorar de nós E vem do lugar, você tem na hora que você vai E 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 você tem na hora que você vai